E aí galera, aqui é Claudinho Brasil, eu tô aqui pra convidar vocês pra um Réveillon, o Réveillon no Pico do Gavião. Esse pico é irado, dois mil metros de altitude, a galera salta de parapente de lá, eu já saltei de lá, eu já toquei lá uma vez, eu não esqueço do nascer do sol naquele lugar. Agora imagine o Réveillon, a gente vai ver os fogos de 20 cidades de toda a redondeza, uns lugares mais lindos que eu já fui na minha vida e eu não tô de sacanagem. Agora imagina o Réveillon nesse lugar e mais, eu vou estar tocando os meus dois projetos, o House Performance e o Trense Performance e além disso vai ter bandas, vai ser uma proposta bem família, os meus amigos vão estar comigo, então eu quero que você esteja junto com a gente, vamos celebrar o Réveillon, a virada de ano 2015, vir com tudo, só energia boa, vamos celebrar juntos então, Réveillon, Pico do Gavião, Claudinho Brasil, Trense Performance, House Performance, eu vejo vocês lá, não deixe de ir, esse Réveillon vai ser foda. Abraço, te vejo lá.